Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Depois de muitas maldades contra Aruna, Samara se deparou com um fim trágico em A Terra Prometida. Na tentativa de acabar com a vida da rival, a personagem causa a morte do próprio pai, Kemuel, e, inconsolável, desaparece no meio do deserto. Mal trapilha e fraca, Samara encontrada por Zaqueu, momento em que pede perdão por tudo que fez e dá adeus a uma vida cheia de rancor. Nos bastidores da novela bíblica, Paloma Bernardet, quem empresta corpo e voz a personagem, revela como foi e se preparou para interpretar as duas fortes cenas na novela. A morte do pai cena delicada e muito emotiva. A atriz procurou imprimir toda a tensão e tristeza que passou pela cabeça de Samara. Foi tenso. A morte do Kemuel foi muito forte. Nessas horas, passa um filminho na cabeça. Veio muito forte meu pai a minha mente. A gente tem essa coisa de buscar um pouco da memória emotiva, de trazer um pouco para a nossa família. Foi emocionante. A atriz detalhou como foi o processo de criação até o resultado final da cena. Quando a gente lê a cena, pensa como vai fazer. Mas, na hora, tem que deixar acontecer. Esquecer da técnica, de tudo que a gente estudou e deixar a coisa fluir. Eu lembro que um toque da Ana Bairroso, intérprete de Darda. Ela me deu a mão e falei, venha aqui para ajudar meu pai. De apoio, de carinho, de ajuda. Esse pedido de socorro me emocionou muito. O fim de Samara lendo a tensão de gravar a morte de sua personagem. A última cena de Samara teve um gostinho diferente em A Terra Prometida. O de conclusão de uma longa jornada na carreira. Ponto. A minha morte. A minha despedida de fato. Foi duas vezes mais emocionante. Ali é a morte da personagem que eu trouxe um ano todo comigo. Vive mais a vida da Samara do que a minha. Fazer essa cena é a despedida de um trabalho. De um personagem que foi incrível para a minha vida. De uma história que eu ajudei a contar dentro de A Terra Prometida. É sempre difícil desapegar. Finalizar o trabalho com a morte é mais simbólico ainda. A atriz contou que o momento final de Samara teve o olhar cuidadoso. Diretora Jacques Camacho para ser gravado. A gente ensaiou todo um mecanismo. Fez toda a parte técnica. A equipe. O próprio Ricky Tavares que estava comigo na cena também me ajudou muito. Olha só como é importante a parceria dos atores. A gente ensaiou tecnicamente. Depois a gente fez umas duas ou três vezes valendo. E já estava bacana. Eu estava quietinha ali no meu canto. A gente sempre busca ficar meio introspectiva. Os preparativos, aliás, começaram antes de chegar ao estúdio. Eu já saí de casa numa energia para baixo. Quando as pessoas me encontram para gravar. Eu sempre sou muito solar. Estou sempre sorrindo. E, naquele dia, estava totalmente introspectiva. Comigo, quietinha. Nesse momento da cena. O Ricky Tavares veio falar da minha família. E a sua irmã. E a sua mãe. E o seu pai. Como estão? Foi então que comecei a falar sobre eles. Como fazia tempo que não vi a minha família. Comecei a me emocionar e falei. É agora. Vamos. Veio. Ele me resgatou a família na hora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí